Após criadas as classes de domínio, estamos prontos para usar o Demoiselle Nimble para processar os templates. Selecionamos a pasta principal do projeto e nos menus do Eclipse localizamos os acionadores do Nimble. Na tela principal, vamos selecionar a opção Demoiselle V2 Generate JSF2 Crude, que irá processar artefatos para a versão mais decente do Demoiselle. Em seguida, clicamos no botão Next e na tela seguinte, o item 1 Output Folder já estará preenchido, bastando apenas selecionar a classe de entidade. Vamos localizar o arquivo que estará no pacote Domain. Vamos escolher pela ordem, ou se estuda o ponto Java. Depois, clicamos no botão Finish. E aguardamos o processamento. No console de saída do Eclipse, podemos verificar todos os passos que foram executados. Aqui já podemos perceber quais os artefatos que foram criados, ou alterados pelos templates. Mas a forma mais fácil de ver o resultado, é navegando no projeto. Começamos pelo pacote Business, depois o de Converters, Persistency e View. Em cada um deles, foram criadas novas classes conforme o template, e de acordo com o recomendado pelo Demoiselle. E além das classes Java, outros arquivos foram processados. Na pasta src main resources meta-inf, o arquivo Persistence.xml teve uma propriedade incluída, que é o mapeamento da classe de entidade. E no arquivo Messages.properties, foram incluídas as propriedades que serão usadas como parâmetros na camada visual, e nas mensagens para o usuário. Como foram criadas a partir das propriedades da classe de entidade, precisam ser editadas e melhoradas. Mas neste exemplo, vamos deixá-las como estão. E estes arquivos também podem ser usados para fazer internacionalização. Na pasta src test java, foi criada uma classe de testes de unidade, correspondente a uma classe de testes de unidade, correspondente a uma classe de testes de unidade. Para a camada JSF foram criadas as páginas xhtml, sendo uma para edição e outra para listagem. Lembrando que este resultado é de acordo com o template, e que pode ser modificado pelo desenvolvedor conforme sua necessidade. E podemos agora repetir o processo para as demais classes de entidade. Se estiver seguindo o exemplo, as classes serão endereço.java, estudante.java e turma.java. Caso esteja processando suas próprias classes, certifique-se que estejam anotadas de acordo com jpa.com.arroba.ent. Depois verifique se foram gerados todos os artefatos, como mostrado na classe Bolsa Estudo. Obrigado. 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 Obrigado.